Aí galera do YouTube, vou fazer um videozinho hoje pra prestar conta aí do meu serviço, que faz tempo aí que eu não tenho postado vídeo no meu canal. Desde já já quero agradecer, desde o início aí, a todos que têm curtido meu canal, têm se inscrito. Obrigado por ter passado aos 36 mil inscritos aí do meu canal. Sou grato a todos, todos mesmo aí. E hoje eu fiz uma faquinha pro Luiz Zé Dorico. Ele é da cidade aí no sítio Mendonça e da cidade de Abaíra, na Bahia. Tem uns nomes meio difíceis aí que eu não consigo dizer aí, que é meio complicado. Mas é da cidade Abaíra, na Bahia. E ele pediu pra fazer um videozinho aí. E como faz uma certa quantia que eu não posto vídeo, já vou unir a oportunidade e agradecer a todos aí e mostrar a faquinha dele. Ele pediu uma faca pequena, relacionadamente pra mim é pequena. Eu faço sempre facas de 30, 30 e poucos centímetros, até mais 40 centímetros, às vezes, uma lâmina de uma faca. Essa é uma faca pequena. Painha de sola simples, com ameaça de praxe que eu faço aí sempre. Ó, 20 centímetros de lâmina, que ele pediu. Dorso de 4 milímetros. Ela é uma faca mais fina, porque por ser pequena, tem que ser mais leve também. Tem que ser proporcional o dorso da faca com a faca. 4 centímetros de largura. Cabo em chifre govino preto, com os detalhes amarelos. Tampa em latão aqui atrás. Dorso mosqueado. Sangradeira na frente. Feita em mola de trem, aço 5160. Faca extremamente fina de corte. Faca pra ele botar no serviço aí e picar aquela carne. Tenho certeza que vai ser uma faca muito boa de fio. Que eu sempre digo assim, ó. Faca boa de fio. É aquela faca que, um dia, vai perder o fio. Isso é óbvio. Não tem faca que aguente fio o resto da vida. Não existe. Mas, na hora que ela perder, ele dá uma charada, duas charadas no máximo. Ela já vai estar cortando de novo, fazendo cabelinho. Isso é considerado uma faca boa. E que dure muito tempo o fio. Aquela faca boa é aquela que tu consegue carnear, que tu consegue usar. Fazer um churrasco, usar na carne quente. E, quando necessário, lá de vez em quando, passar uma charada. E ela voltar de novo e fazer cabelinho, depilar. Se tiver que carnear mais uma, duas vacas, sem ter que estar charando de novo. Isso é faca boa. Quero agradecer aí, pessoal. Que tem me procurado no WhatsApp. Pedir mil desculpas. Que eu não tá conseguindo dar conta da demanda. Tô me organizando aqui. O meu galpão já aprontei pra lá. Falta ainda bastante coisa que eu tenho que arrematar. Essa semana eu quero ver se eu fico mais um pouco de coisa dentro do galpão. Já tem um rapaz me ajudando numa mesa ali. Quero colocar mais uma pra ver se me ajuda. A princípio, minha esposa vai vir também me ajudar a fazer a parte de correio. Levar no correio, porque eu perco muito tempo indo no correio, na cidade. Por ser longinho da minha casa aqui. Eu acabo, às vezes, perdendo tempo. Fazendo as caixinhas, ajeitando. E hoje, o meu serviço tá todinho na internet. Todo referente aos vídeos do YouTube. Então, eu só tenho a agradecer aí ao canal. Ao pessoal que tem curtido, compartilhado. Muito obrigado a todos mesmo aí. Pelo meu canal tá passando de 36 mil inscritos. Coisa que nem eu esperava que um dia eu ia ter um canal com 30 e poucos mil inscritos. A gente vê os canais dos outros aí. E depois, quando a gente tem o da gente, até... Sem palavras. É fora do normal. Pra quem nem esperava ter sequer a quantia de encomenda que eu tenho hoje em dia. Tô tentando me preparar. Tô tentando ver se o ano que vem, agora, eu já consigo tá preparado pra, no máximo, em 15 a 20 dias, tá entregando a faca. Quando a pessoa me encomendar, que hoje eu ainda tô entregando facas do ano passado. Porque eu não consegui entregar as encomendas do ano passado ainda. Eu fiz uma quantia. Eu tenho que fazer alguma coisa do ano passado. E tenho que pegar uma ou duas encomendas agora. E vou tentando. Vou tentando fazer o que eu posso. Não consigo mesmo pegar a todos que me pedem. Eu tento. Algumas. Outras eu não consigo. Outras eu vou ter deixando mais pra frente pra no futuro fazer. Mas a tendência é me organizar. Tentar formar uma equipe. Pra que eu possa dar conta da quantia de encomenda. Porque eu nunca na vida achei que eu ia ter uma quantia de encomenda que nem eu tenho hoje em dia. Sou grato a todos mesmo. Meu WhatsApp vai tá aí embaixo na descrição aí. Ele tá no 51, que é a minha área aqui. 51-995-22-4007. Esse é o meu WhatsApp. Pode entrar em contato ali. Que dentro do limite eu vou responder. Não tô conseguindo responder a todos também. Mas conforme dá um tempo de noite eu respondo. Dou uma descansada. E vou respondendo. E vou tentando fazer as facas. Enviando. E vou conversando com uns. Trabalhando nos horários que eu posso. Indo no correio. Porque é meu compromisso. Mandar as facas assim que a pessoa paga também. Eu tô com a faca pronta. Eu tenho que mandar. Mas eu tô me organizando. Vou tentar melhorar. Quero ver se pro máximo 2, 3 meses. Ou depois do ano que vem. Eu tá bem mais adequado à situação. Porque na verdade eu era sozinho. Uma produção muito baixa de faca. 2, 3 facas por semana. E quando eu me dei por conta. Eu acabei pegando muito mais serviço. Do que sequer eu ia conseguir fazer. E agora eu tô correndo atrás. Tentando pôr esse serviço em dia. Não sei se eu vou conseguir também. Porque muitos eu já consegui. Mas muitos eu ainda tô devendo. Tô deixando a desejar ainda. Mas tô correndo atrás. Desde já. Muito obrigado a todos. E assim que der. Eu tô voltando aí com mais um videozinho. Mostrar mais algumas coisas. Quero fazer um vídeo agora. Assim que o galpão estiver pronto. Na outra mesa lá. Vou fazer um vídeo. Pro pessoal aí que tem me pedido. Como fazer as bainhas. Vou fazer um vídeo. Rápido. Mostrando como é simples fazer uma bainha assim. Porque eu faço uma bainha mais simples. Que eu consegui descobrir até hoje. Vou postar um videozinho no canal aí. Pra quem quiser aprender. Pessoal. Tudo de bom. Um abraço aí. Tamanho do meu Rio Grande. Até o próximo vídeo aí. Valeu.